Oi, ôi ô Pantinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui para fazer meus top 5 jogos favoritos do momento no Roblox. Então pessoal já comente aí quais são os seus top 5 jogos favoritos do momento e se você já jogou algum desses jogos que vai aparecer aqui nesse vídeo, deixe o seu like. Então pessoal, bora lá ver quais são esses jogos. Bom, pessoal, em quinto lugar aqui nos meus jogos favoritos do momento é o The Normal Elevator, que eu vou falar aqui pra quem não conhece. É assim, gente, é um elevador que tem vários andares malucos, sério, tipo, esse jogo é pra quem quer rir mesmo. Bom, você entrando aqui no jogo, vocês entram aqui e todos os jogos vão estar na descrição, pessoal, pra quem quiser jogar também. E bom, você vai vir aqui pra uma sala que vai acontecer várias coisas misteriosas, engraçadas e tudo mais. Mas, tipo, esse andar aqui é o da Samara, gente, mas não é só de terror, tem coisas engraçadas. E, gente, é muito engraçado, quem quiser vir aqui com amigos, sério, recomendo. Olha aqui o menino, gente, o estado do menino, meu Deus do céu. Teu The Big Teezy. E, gente, é muito legal esse elevador, tem cada andar muito top, muito maluco. Comente aí se você já jogou o The Normal Elevator. Tem também o The Horror Elevator, mas eu prefiro esse aqui, que é o mais normal, gente. Olha, tipo, o menino, gente, olha, ele tá agachado, o que que tá acontecendo aqui? Ó, vamos ver aqui qual que vai ser. Tem, ó, esse aqui é pra fazer uma cesta, eu acho. Nossa, eu acho que eu não acertei, hein. Gente do céu. Eu vou mostrar aqui um pouco de cada jogo pra vocês, tá bom, gente? Ai, quase. Não consegue, né? É meio dificinho esse aqui, gente, se andar aqui. Nossa, quase que eu acertei, galera. Calma, tem que ter um pouco mais de força. Será que eu acertei? Eu não enxerguei, eu só vi um montão de bola caindo ali, gente. E o menino tá na cesta, gente. Esse elevador é muito maluco. Sério, deixa eu tentar fazer alguma cesta aqui. Ai, não tá indo, gente. Ai, tá difícil? Acho que eu não sou uma boa jogadora de basquete, hein. Ah, gente, perdi. Enfim, pessoal, esse é o The Normal Elevator. Bora lá pro quarto jogo. Galera, em quarto lugar fica o Roblox Uno, que pra quem não sabe é basicamente um Uno. Eu não sei se vocês já jogaram na vida real. Mas enfim, gente, ele é muito legal pra quem quer jogar com amigos. Eu sempre jogo com os meus amigos, aqui a gente ri. E passa muita raiva também. Então, quando você quer entrar numa partida, ou você pode criar uma, ou você pode entrar de alguém, né. E bom, eu vou entrar aqui nessa pessoa, pessoal, pra vocês verem como é que é. Ok, não deixam eu entrar, gente. Pera aí que eu preciso de alguém. Eu vou criar uma, eu acho, pras pessoas entrarem aqui. Na verdade, eu vou com o NPC, gente. Só pra mostrar pra vocês como é que é o jogo, ó. Dá de vocês jogarem com os NPC que são robôs, né. Caso você não tenha amigo, isso é muito triste, mas ok. E olha, pessoal, vai ser distribuídas as cartas aqui. E bom, eu vou explicar mais ou menos como é que é o Uno, pra quem não sabe jogar Uno, gente. Cada um vai ter a sua vez aqui. Bom, você tem que jogar a carta ou do mesmo número ou da mesma cor. Ok, pessoal? Ó, aqui os NPC vão tudo rápido. Aí tem algumas cartas com poderes, tipo essa bloqueia, ó. Bloqueia o NPC. Aí os outros jogam, entendeu, gente? E o que jogar todas as cartas ganha, gente. Mas tem algumas coisas dessas que atrapalha, né. Aí, se você não tiver, você compra. Olha, por exemplo, essa aqui é de compra mais quatro. Aí eu posso escolher a cor. E o NPC vai comprar mais cartas, gente. Isso é bom, hein. Aqui, ó. Comprar mais o NPC. E o NPC, o outro lá, já tá de Uno. Isso significa que ele pode ganhar. Ou não, gente. Ou não. Tô de Uno também. Boa, pessoal. Toda vez que você for jogar a última carta, você clica em Uno. E o NPC ganhou, pessoal. Ai, tudo bem. Não é legal de competir com o NPC, mas ok. Então, pessoal, esse é o Roblox Uno. O link vai estar aí na descrição. E bora lá pro terceiro jogo. Pessoal, em terceiro lugar aqui, temos o Bloxburg. E, pessoal, escolher esses três aqui primeiro foi muito difícil pra mim, porque eu amo todos. Enfim, pessoal. O Bloxburg, na minha opinião, é um dos melhores jogos. Porque pra quem gosta de historinha, de brincar, assim, de ter uma vida, o Bloxburg é perfeito pra isso. Só que ele custa 25 Robux pra você entrar. Mas, também, lá dentro, você fica à vontade e pode jogar pra sempre, pessoal. E, bom, o Bloxburg, gente, a gente pode construir tudo. Tudo, tudo, tudo que você quiser, você pode construir. Papelaria, escola, casa, gente. Sério, pode construir tudo. E pra você conseguir dinheiro aqui fácil no Bloxburg, uma dica. Vender pizzas. Pizzas é o melhor jeito de você ganhar dinheiro aqui no jogo. Que tem um lugar lá que você vende pizzas, pessoal. E recomendo muito. E olha só, eu construí casa, construí papelaria. E, olha, gente, o Bloxburg é muito legal. Pra quem gosta de historinha, você pode interagir com objetos. É super legal. O Bloxburg é muito legal. E ele sempre tem atualização de imóveis novos. E, gente, sério, dá de você construir basicamente o que você quiser. E jogar com seus amigos e tudo mais. O Bloxburg é muito bom. E eu amo esse jogo. Jogo há anos e eu amo construir, pessoal. Olha só as construções. No início é difícil de construir. Mas depois, olha, eu tenho esse mercadinho aqui que a Ana Games Azevedo me ajudou a construir. Olha, gente. Dá de pegar comida. Dá de ter uma vida aqui, gente. O Bloxburg é basicamente um jogo de vida. Então, deixa o seu like aí no vídeo se você já jogou Bloxburg ou ainda quer jogar, né? É uma pena ele ser 25 Robux. Mas quem comprar, olha, não vai se arrepender porque vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena comprar o Bloxburg. Vocês vão se viciar muito. Então, pessoal, esse aqui é o Bloxburg. Tem várias coisas ainda no jogo. Tem cidade. Tem muita coisa pra fazer aqui. Então, esse foi o terceiro jogo aqui que eu tô mais gostando ultimamente. Vamos pro segundo. E em segundo lugar, temos aqui o nosso queridinho Tor of Hell, que pra quem não sabe, aqui é um jogo da torre. Tem algumas inscritas aqui comigo, então um beijo pras inscritas. Então, pessoal, pra quem nunca jogou aqui o Tor of Hell, é assim, é uma torre cheia de parkour. E o objetivo é a gente chegar lá no final, só que é muito difícil. Olha, no início, galera, era muito difícil pra mim. Se vocês verem meus vídeos antigos, vocês vão ver que eu era bem nubizinha, né? Hoje em dia eu já tô melhor. Mas vocês vão gostar bastante de jogar aqui. Não é impossível. No início pode parecer, mas se vocês ficarem jogando bastante, vocês conseguem passar a torre aqui de boa. Depois de um certo tempo, começa a ser tudo fácil, pessoal. E eu recomendo esse jogo aqui pra quem gosta de parkour, pessoal. Pra quem gosta de parkour, esse é o melhor jogo que tem, sério. Porque é muito legal você ficar competindo aqui, pulando. E é muito top, gente. O Tor of Hell é um dos melhores jogos de parkour, eu acho, na minha opinião. Só que tem que ter cuidado que se você cair, né? Então, ele é bem desafiante, desafiador. Então, pessoal, olha. Se você quer ser pró no parkour, vem aqui pro Tor. No início vocês vão reclamar bastante. Eu vou ficar com muita raiva. Mas depois que aprender, vocês vão ficar bem pró aqui no Tor. Vocês vão viciar em jogar, pessoal. Porque vocês querem juntar mais ponto, mais ponto, mais ponto. Então, esse é um ótimo jogo pra quem gosta de parkour. E pra quem quer aqui, né? Ser pró nos parkour e tudo mais. Depois, qualquer hobby que você jogar, gente. Desse aqui. Depois que você sai do Tor, você vai em qualquer hobby e fica tudo facinho, sério. Então, olha. Eu já tô aqui, ó, na última fase, pessoal. Olha. Porque eu treinei bastante já. Então, ó. Cheguei no final, pessoal. Aí vocês ativam e ganham os pontos de vocês. É muito legal o Tor, pessoal. Passei aqui em dois minutos. Meu Deus do céu. Então, bora lá pro primeiro lugar aqui da nossa lista de jogos favoritos. E, claro, que em primeiro lugar tinha que ser o Adopt Me, né, gente? Esse jogo aqui, eu acho que tá todo mundo viciado. Porque o Adopt Me, ele te prende no jogo, gente. Literalmente. Porque você começa a jogar, você não consegue mais sair. Bom, eu acho que a maioria que tá assistindo esse vídeo deve conhecer o Adopt Me. Afinal, é um dos jogos que tá sendo mais jogados aqui, né? Pelo menos no Brasil. Então, pessoal, esse jogo aqui, ele é focado nos pets. Todo mês, assim, vem atualizações com pets novos e tudo mais. Por exemplo, agora vem a do Panda, pessoal. Aí você pode comprar, às vezes, em pets de Robux ou não de Robux. Com o dinheiro do jogo. Enfim, pessoal. Vocês têm que cuidar aqui dos pets. Vocês podem construir casas e tudo mais. Mas, olha, eu comprei uma nova casa aqui. Já decorei ela, olha, gente. Muito linda. E, sério, o Adopt Me é muito legal. Por quê? Porque o legal do Adopt Me é você colecionar, tentar pegar todos os pets. Pra ter todos os pets. Você pode trocar, gente. É muito legal, sério. Mas o legal mesmo é você tentar ter todos os pets. Olha, eu tenho aqui a maioria, gente. Tenho vários repetidos aqui. E, bom, com quatro pets dá de fazer um neon. Que todo mundo quer, né? Um neon. Quem que não quer um pet neon? E, bom, você fica aqui por horas cuidando. Porque você quer que ele fique adulto. Porque ele tem que virar adulto pra fazer neon. Ou seja, são quatro pandas que eu preciso fazer crescer pra eles virarem neon. Ou seja, tem que ficar cuidando deles. Daí eles pedem pra dormir, pra comer. Daí a gente tem que fazer todas as vontades deles, pessoal. Tem que cuidar dos pets aqui, hein? E, bom, tem casa, tem vizinhança, pessoal. Tem cidade, tem escola. Tem adoção, tem tudo. Você pode adotar criança também. Então, o Adopt Me é um dos jogos mais completinhos aqui do Roblox, por enquanto. Ele é muito legal. Ele sempre tá atualizando. Então, eu recomendo muito dar de você jogar com amigos. Dar de você jogar sozinho. Gente, sério, olha. É muito legal o Adopt Me. Pra quem não conhece. Então, eu recomendo muito. E deixa seu like, novamente. Se você já jogou Adopt Me. Se você gosta de Adopt Me. E é isso, pessoal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Comenta aí quais são os seus 5 top jogos favoritos do momento do Roblox. E, pessoal. Se vocês quiserem uma parte 2, eu posso estar trazendo. É só deixar muito, 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 muito like nesse vídeo. Compartilha pra todo mundo esse vídeo. E se inscreva aqui no canal. Pois estamos rumos... Rumos? Rumo? A 700 cada Nath. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.